Ele é refrescante, vai bem com o salgado ou com o almoço, mas o refrigerante deve ser consumido com moderação. Muito por conta da quantidade de açúcar na bebida. São 15 gramas em apenas um copo de 200 mililitros. Para se ter uma ideia, o máximo recomendado a adultos é entre 60 e 70 gramas por dia, ou seja, 4 copos americanos de refrigerante. O açúcar presente ali vai ser armazenado em forma de gordura e não vai trazer outros nutrientes associados a ele. E ela lembra que nos refrigerantes há corantes, conservantes e até cafeína em muitos deles. E outra coisa, evite que crianças tenham contato muito cedo com a bebida, antes dos 3 anos, e estimule o consumo de sucos naturais. Aí você pode dizer, tudo bem, então eu procuro aqueles refrigerantes tipo light ou zero. Ok, mas não se esqueça da grande quantidade de sódio que esses refrigerantes trazem. Agora a gente tem que lembrar que todo refrigerante, ele contém outras substâncias. Conservantes, tem o ácido fosfórico, que também é um produto que está relacionado com o metabolismo do cálcio e do fósforo, que pode predispor à osteoporose. Tem a presença do gás, que isso, quando em grande volume, pode favorecer a um refluxo ou a gastrite. Então não é simplesmente falar, ah, eu quero emagrecer, eu vou tomar um refrigerante diet, light ou zero. Porque não tem um valor calórico significativo, né? Porque a gente tem que pensar nos outros malefícios, mesmo do uso do refrigerante no dia a dia. A dificuldade do velho e bom suco é concorrer com a praticidade e o preço de um refri. É, quando tem o dinheiro, toma o suco. Quando não tem, toma o guarda na mineira. Você pode fazer como essa moça e variar de vez em quando. O que você escolheu hoje o suco? Não, porque, sei lá, me deu vontade mesmo, porque é por causa da comida também, né? Mas de vez em quando vai um refrigerante? Vai. Vai dosado, uma vez o refrigerante, outra... É, de vez em quando tem que mudar, né? Na verdade, você não precisa parar de beber o refrigerante. Basta pôr em mente que ele é uma bebida para socializar, não uma forma de matar a sede em qualquer circunstância. Então, o refrigerante, a gente tem essa preocupação dele ser tido como uma bebida, mas que deve ser considerada como uma bebida social e não como um alimento para estar presente nas nossas mesas no dia a dia. É, de vez em quando tem que mudar, né?